Fala aí galera, mais um vídeo no canal e eu não sei como dizer, pessoal, é assim, é o seguinte, nós vamos gravar um vídeo aqui, lá nas Madeiras, onde é chamado parque de infraestruturas verdes, isso aí, o pessoal não consegue ver o pessoal gravar, é assim, estão me reparando já. E aí, alô, mas eu sou Parislava? Eu sou Parislava, louco, dá para fugir a câmera, pessoal. Parislava, louco, dá para fugir a câmera, pessoal, é assim, está me rindo. Aqui ó, kamikã, estamos a fazer vlog aqui pessoal, não tem o mestre desses gajos aqui então, estamos aqui na Sil, vejam lá o preto, porque não tem o mestre, mas altos, então vamos mostrar depois gente lá onde nós vamos, não posso mostrar minha cara, então vamos ver, porque a gente tem muita gente, mascara, ver a de mascara, e fã desse, gente procura hoje essa aqui, vlog, 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 chamas como, vlog, isso ai, aqui é nas madeiras, não é foto, isso é um vídeo, não espero fazer uma foto, posição, 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 aqui é a sala aqui, tem o espete, isso não tem o compara, não é o compara, não é o espete, o compara lá, não tem o espete, é o compara lá, então o espete, Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá pessoal. Alô, você quer falar nada aqui? Falar alguém? Olá pessoal Ah, você, peraí, não, já vai Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Luiz de Cicipe aqui Podemos se inscrever, peço para se inscrever para me ajudar a crescer no canal Eu quero realizar o meu sonho então, não se esqueçam mano Vamos nesse vlog, estamos no Parque de Inta Estrela da Zona Verde Para me fazer um vlog e mostrar um pouco como a Parque de Goa Eu vou saber que a África Vá, esquivá É nóis E aí é uma fana Você é maluco, esse gajo Ah, tchau na rádio Eu vou falar o quê? Aqui você tem na cabeça, vamos ver Tem muita coisa, tem muita merda Fala pouco, pelo menos Não sei, eu vou falar Fala o quê? Não dá-se perceber Tchau, tchau Não Você tem muita vergonha Você tem muita vergonha Meu Deus Vamos lá. E aí, gente. Tintão, você tem um salvo? Tintão, você tem um salvo? Tintão? Você pode ser um salvo? Sim, está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um blog aqui. Não vou poder falar muito tempo. só vou estar a mostrar algumas partes que eu não sei, não sei, não sei vou estar a mostrar algumas partes daqui, como se chama? as madeiras, eu sei das madeiras mas tem outro nome que é chamado de folhas frescuras não sei o que é isso então é isso ai, é nóis vai sai sai de ótimo vai, tá com medo de cair gente, já pagamos bike, é assim, aquele gajo já vazou assim mostra a mensagem não sei 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 E aí 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 E aí